Sejam bem vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os vossos serventes do costume, o Kiko Rikulas e Fubrocas. Olá pessoal. Olá. Olá pessoal. Esta semana andamos nas obras então. Sim, sim. Epá, nós estávamos aqui em off a falar, esta semana passou-se boeda cenas na Criptolândia. Não sei o que, bem boas cenas. Pois. Vocês fizeram muitas coisas relacionadas com cripto durante a semana? Pá, sim, fiz algo que eu uso. Já compraram as prendas de Natal? Em cripto. Em cripto, sim. Não, que não vai deixar mais, que não vai deixar mais. Tu vais esperar até dia 24, depois da vez. Que até dia 25 vai deixar mais. Comprei a tua prenda de Natal com 30% de desconto. O que é que foi? Cripto ou escudo, não me digas. Claro. Não, Bitcoin, não é? Bitcoin caiu 30%. Isso já foi a semana passada, pá. Não. Acho eu. Desde o mês passado caiu 30%. Está aí saltos. Pronto. Epá, eu continuo à espera dos 20 mil. Quando chegar às 20 mil compro tudo. Ando a dizer isto o ano todo. Portanto, há de lá chegar. Um dia há de lá chegar. Exatamente. Então não, já não sei se chegámos aos 20 mil, mas não. Esse espírito natalista, está alto? Está sempre, não. Então, tentar é uma boa época, come-se bem. Epá, sim. A melhor coisa do Natal é a mesma comida. Come-se bem ou come-se muito? Come-se muito e bem. Amos. Isso, por acaso, era o slogan. O slogan era, tipo, a frase do restaurante lá na România, quando eu vivi lá. Como é que era? Sima nandes mulchibine. Exatamente. Come-se muito e bem. Pá, top. Porque assim mesmo, muito e bem. Era um português, não? Não, não. Era o romeno. Era o romeno. Era o romeno. Era o romeno. Era top. Boa. Pá, cenas sobre o cripto. Parece que você acha que se vai ter um boy ocupados. Eu também estive. E tenho a executiva a trabalhar em prol de toda a comunidade. Toda a comunidade está mais rica por causa de mim. Ok. E o que é que fizeste? Perdi uma carteira. Basicamente. Yes. Adoro. Mas deixaste aqui do arco? O que aconteceu? Não, perdi mesmo por burridade burra. Ok. Mas perdi-te uma carteira de cripto? Uma carteira de cripto, exatamente. Ok, ok. Pá, eu vou contar o meu processo de perder carteiras, que é sempre bom para os nossos ouvintes acompanharem e perceberem como é que não devem fazer. Pá, eu há coisa de quase um ano, nós começámos aqui a falar da Moon Wallet, que é uma carteira muito fixe e eu comecei a usar a Moon Wallet para o meu dia-a-dia e posso dizer que já paguei muitas minis com a Moon Wallet e funcionou sempre bem, até que eu esta semana lembrei-me de querer ver quanto é que eu tinha de saldo e abri a Moon Wallet, meti o PIN e disse PIN errado. Ok, se calhar não é este, é o outro. Voltei a meter outro PIN, PIN errado. Eu, caraças, um deles escreviu mal, qual é que terá sido? Voltei a escrever, PIN errado. Carteira apagada. Ok. Isso é isto. Basicamente é isso. Mas eu tinha feito backup, pá, eu tinha feito backup. Então, o que é que eu fiz? Vou buscar o meu backup. Tenho certeza que fiz um backup da Moon Wallet. Vou fazer isso. A Moon Wallet faz-te um backup em PDF. Abri o PDF e diz lá. Passo um, pegue na sua chave que guardou. Passo dois, desencripte estas chaves que aqui estão aí abaixo com a sua chave. Passo três, está aqui o resto das cenas para recuperar a carteira. Problema. O passo um é impossível de ser passado, que eu não guardei mais chave nenhuma, só guardei o PDF. Pronto. Aquilo basicamente é o PDF, aquilo chama-se Emergency Backup, o Backup de Emergência. Eu assumi que aquilo servisse para tudo. Afinal não, aquilo serve para tu recuperares a Moon Wallet, caso a Moon Wallet fique inacessível e tu queres exportar as chaves para outro tipo de carteira qualquer. Continuas a precisar de uma chave que eles te dão e que eu não guardei. É uma chave que são oito vezes quatro caracteres, quatro caracteres vezes oito. Tinhas lá muito dinheiro? Não tinha muito dinheiro, tinha algum, ainda é um bocadinho chato. É umas minhas que eu deixo de beber. Pronto, olha, obrigado pelo duper da Moon Wallet. Pois é isso, agora só podem-me agradecer, vá, é Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin neste momento é o almejo. Exatamente, obrigado, Malmão. És um tipo de lugar deste. Nada, nada, nada. Se quiserem fazer uma vaquinha, eu vou começar a aceitar adonativos, senão tenho que fechar o criptocafé, porque já não tenho... Estou a brincar. Era a carteira de adonativos do criptocafé, no fundo. Já não há dinheiro para as minis, se não há dinheiro para as minis não vale a pena fazer criptocafé. Fazermos pagos estudos em minis, portanto, pá, vou fazer aqui uma greve, basicamente. Epá, o que tirar disto? Faço um backup das carteiras, não é? Não sejam burros como eu e leiam as coisas, que eu pensei que tinha feito o backup, afinal só não tinha feito. Certo. Por acaso, eu ainda estou na esperança de conseguir recuperar a carteira. O que eu fiz foi que desliguei o telemóvel na esperança de ainda conseguir a vir recuperar o fecheiro. Há uma esperança muito residual, para dizer a verdade. Estive à procura sobre pessoas que pudessem ter o mesmo problema e o que eu encontrei foi basicamente pessoal a dizer que a forma de backup da Moon Wallet não é muito user-friendly. a questão de teres que guardar os tais caracteres. Pelo menos o pessoal já está mais habituado a guardar as seeds, eles não têm seeds. Talvez fosse uma ajuda para os ficarem mais... usarem o método mais comum. Pá, mais nada a acrescentar. Guardem as vossas carteiras com cuidado. Eu, a partir de agora, vou fazer uma Steel Wallet para guardar tudo. Pá, mais... Se calhar não queres esclarecer isso do episódio passado, que eu acho que foi uma falha um bocado chata da nossa parte. Esclarecer o quê? Nós percebemos mal lá o sistema. Não tens que enviar a seed nenhuma, afinal. É pá, ok, certo. Tivemos ouvintes a apontar-nos essa falha. A Steel Wallet, parece que agora as mais modernas, tu recebes a... o pedaço de metal em casa e tens que escrever no metal, não é? Sim. Pelo menos foi isso que me deu a entender. Mas há uns anos atrás compravas as seeds. Portanto, não mentimos de todo. Simplesmente parece que é uma coisa que por alguma razão deixou de ser feita. Se olhar pelo positivo. Pois é, tipo, ainda bem que deixou, não é? Sim, sim, sim. Ter uma empresa com as seeds não é muito fixe. Mesmo que eles digam que não conseguem recuperá-las. Portanto, só para clarificar que a maioria dos produtos com Steel Wallets são placazinhas enviadas para casa com canetas especiais em que a gente escreve a nossa seed. Aquela burrice do último episódio, portanto, não é verdade. Pode ignorar. Certo. Ignorem e levem como parvoíço da nossa parte. Exatamente. Mas eu continuo interessado em montar um negócio como nós conversamos. Portanto, se alguém quiser juntar, eu acho que é um... Eu acho que vai ter clientes. O mestre está que acho que vai ter clientes. Não sei se vou ter ou não, mas o potencial... Não mais ter clientes, mas... Não saberes? Não sabemos. É assim. É pá, fazemos o seguinte. Eu já mandei a vir o material que falámos no último episódio. Eu vou fazer uma Steel Wallet e depois vou metê-la à venda no CryptoCafé como NFT. Se o pessoal pegar, a gente faz um negócio disso. Certo. Como é que é? 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 Eu mandei uma matriz para fazer a Steel Wallet. Com aqui do contrato da LokaCoin. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas se fizesse o NFT disso, portanto, as pessoas vão saber qual é. Só quando se saberem a Steel Wallet em casa. A Steel Wallet vai ser um objeto físico. Certo. No teu negócio, o objeto físico é que faz redimo ao NFT, portanto. Sim, sim, sim. É diferente então do mercado agora. O NFT faz redimo ao produto físico, ok? É diferente. Tem valor já. Já tem valor. E eu acho que já vale mais de um milhão, portanto. A Loka já vai comprar. Certo. Mas estás compradora? Sim. Pronto, ok. Não precisa saber mais nada. Para a semana falamos. Alguém dá mais? Já agora, uma conversa completamente diferente, Rick. Se tens aí um milhão que me emprestas, para eu pôr um negócio que eu vou montar. Sim. E assim se faz o negócio pessoal, pronto. Agora perceberam como é que acontece. É assim. Isto é um mercado circular, não é? Agora que é que o Rikulis vai pedir ao Kiko. É um mercado que agora vai pedir ao Kiko. O Kiko. O Kiko. Metem-se um colateral. Exatamente. Num universo à parte, parece que as notícias portuguesas estão cheias de cripto. Vocês têm notado isso, não? Exatamente. Sai no Jornal de Negócios. Certo. Saiu também aquela cena da morte de água, não é? Mas já achaste-me falado nisso ou foi outra vez? Tínhamos chegado no assunto, sim. Tínhamos chegado no assunto, sim, sim, sim. Ok. É pá, só um pequeno à parte. Eu fiquei a saber, através de uma dessas notícias, do... Acho que é do Jornal de Negócios, que existe uma empresa chamada... É pá, isto é bom demais para eu deixar de passar. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Certo. Uma empresa chamada Refriven. Conhece? Como? Refriven. 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 Uma empresa com ADN português... Trabalha com NFTs. Cujo presidente é o Fred Antunes. Refriven. Refriven. Veio no artigo jornal deles, que parece que está lá em Portugal. Além disso, outras notícias que têm aparecido têm a ver com... A ideia de que se quer regular as criptomoedas em Portugal. Parece que da parte do Bloco de Esquerda querem que as criptomoedas comecem a ser taxadas em sede IRS. Vai ser a proposta deles. O governo diz que, pelo menos até ao final da legislatura, não vai mexer com nada porque o Parlamento... Exatamente, eles agora não podem nem fazer nada. Espera aí, eu vou ler o título da notícia e que é melhor, antes que esteja aqui a dizer alguma besteira. O governo entende que não pode taxar criptomoedas sem que o Parlamento altera o código de IRS. Um tema que pode haver a ser discutido na próxima legislatura. Isso é algo atrapalhado. Não podem discutir o tema porque tem que alterar o IRS só para discutir. Não, não é isso. São temas diferentes, são coisas diferentes. Não podem discutir uma coisa sem a lei permitir ainda que se discute essa coisa por outra razão. Não sei, o malman é que disse a notícia e ele é que tem que estar atento. Não se faz a mínima ideia do que é que se passa. Porquê que está aqui o Riclus? Se o Riclus não sabe, vamos fechar. O criptocafé acabou, não vale a pena. Isto basicamente, pelo que eu percebo, por acaso li a notícia, mas não sei se esclarecer essas dúvidas. Está-se a começar a discutir criptomoedas na nossa mídia e claro que a taxação vem à vaila e começa-se a falar como é que sabe taxar isto. Opa, então, como se fazia antes? Já não se faz, pois. Já não está a ser feito, não é? Tipo, tu se compras cripto ou converteres cripto. O que o Bloco de Esquerda alega é que da mesma forma que tu pagas as mais-valias em ações, também tens de pagar em criptomoedas. Certo. Concordas, Riclus? Claro que sim. E como é que calculas? Através do preço de venda e do preço de compra. É como as outras coisas. Não há muito a dizer. Quando estiver ali no meio não importa. Sim, exatamente. E para o caso tu quereres efetivamente usar criptomoedas. Sim, mas imagina, eu troco. Eu mando o Eurospike exchange e compro o Bitcoin. Ele sopa para 60 e troco para Ethereum. Mas repara. Eu sei o que é. Sim. Mas é só para euros, é só para euros. Só entra essa quando eu entro ou saio de euros, ok. Sim, obviamente. Mas isso já não é o que é agora? Não. Não. Não é nada de errado. Exato. Para empresas é, mas empresas é. Empresas é porque a gente tem isso em estoque. Claro, claro. Exatamente. Agora, pessoalmente não. Pessoalmente não. Ah, está bem. Está bem. Mas repara, mas isso era entrada, era saídas de cripto para euros sempre. Ou seja, pá, ok. Eu acho que, pá, repara, eu até sou a favor disso por um motivo, porque é um incentivo a nunca saíres de cripto, porque eu acho que é fixe. É um ótimo incentivo. Mas isto aqui mete-me outro, se quiser, outro dilema, que eles não estão a pensar, lá está, eles estão a começar, estão ainda muito a ver, estão só a começar a pensar nisto. Que é, o que é que tu fazes depois com, por exemplo, se tiveres uma stablecoin, se tiveres em dólares. É isso que eu estou a dizer. É um motivo para não ser o que o Procas está a dizer. Enquanto não fizeres a cashout, não tens mais valias. Exatamente. Pronto. O incentivo é mesmo ficar sempre em cripto. Pode ser que eles ainda tenham uma ideia mais à vanguarda um dia qualquer que é, vamos deixar stablecoin. Pá, acho que aí fazia-lo, mas pronto, mas é que isso aconteceria. Não, nos Estados Unidos é feito. É tipo, todas as tuas trocas são taxable events. Não, não, certo. Está bem, mas daí é... Avançarem com as CBCs tentam acabar com as stablecoins, porque aí já não interessa, não é? O objetivo será para aí. Não concordo, mas, independentemente, pelo menos... Não, não concordo, vão continuar a existir e... Certo, certo. São só reguladas de forma diferente. Exato, exato, porque elas têm um propósito na mesma, por exemplo. Um bocado por exemplo. Sim. Independentemente de serem taxáveis ou não, tipo, pá, quem quiser usá-las vai usá-las na mesma. Pá, não é por serem taxadas, porque não é só usá-las. Se elas continuarem a ter propósito é porque as CBDCs, as moedas do Banco Central, para os seus ouvintes, não vão ser grande coisa. Não vão... Porque não servem para todos os propósitos. Pois é. Mais vez que há mais isto. Ok. Uma das coisas, agora que a Mariana Mortágua falou, e eu acho que não cheguei a comentar a semana passada, é que ela estava chateada por haver, não sei se era um país, vocês podem corrigir-me, que fez o procedente não taxar o IVA nas trocas de criptomoedas, por ser, pelas criptomoedas serem uma moeda e não um ativo virtual. Aliás, ela, em toda a entrevista, teima em dizer que são ativos virtuais e não criptomoedas. Querem comentar? Não percebi. Muito sinceramente. Estou um bocado confuso. Não, porque se imagina, o Bitcoin foi considerado uma moeda, não pode ser taxado, não é? Era esse o ponto dela. Sim, mas o Bitcoin é uma moeda. Tipo, independentemente deles dizerem que é ou não é, é tipo, uma moeda. Porque o propósito era uma moeda. Por exemplo, agora é o que eles dizem que sim ou que não, é o que é. Sim, porque quando trocavas escudos por francos, não é? Podias pagar uma taxa, mas não pagavas um imposto. Claro. Podias pagar uma FII, não pagavas um imposto. A diferença é essa. Mas o Bitcoin foi considerado uma moeda, então o mesmo princípio se aplica e não podes... Repara, o Bitcoin não é um ativo digital. Se for um asset, se for outro tipo ouro, aí já é porque já... Certo, certo. Mas o ouro não é um asset, é uma commodity. O ouro também não tem muito taxamento de uma ação, provavelmente. Sim, mas já tem taxamento porque não é moeda. Percebes? Não é considerado uma moeda. O ponto é esse, se for considerado uma moeda, em teoria... Não paguei IVA. Acho que é o IVA. Sim, isso é o IVA, de certeza. O que faz com que El Salvador, pelo menos tenha salvado o Bitcoin, de ser taxado de IVA em qualquer lado. Visto que lá é uma moeda mesmo. Ia considerar uma moeda. Mas se está o like, não é taxado? Se está o like, não é taxado? Se não se aplica a todo lado, não é? Exato, é isso. Mas eu diria que é uma moeda soberana de lá, talvez. Sim, é uma moeda soberana. Não é soberana, é fiduciária. Fiduciária. Sim. Sim. Bom, se por acaso agora também não é uma moeda fiduciária, não é? Não, essencialmente não é uma moeda fiduciária. Tens razão, não. Não, também não é uma moeda soberana. Também não é uma moeda soberana. É um meio de pagamento. É um meio de pagamento. Pronto, exato. Acho que é só isso. É um meio de pagamento escolhido pela entidade estatal, digamos assim, para o OREVA. Sim. Que é aceite legalmente. Exato, que é legal tender, como OREVA. Sim. Exato. Já agora, que já peguei em El Salvador. Deixa-me fazer aqui um cada drift ao tema e passamos para outra coisa. O que é que vocês acham que as empresas que lá estão, assim, mais internacionais, tipo McDonald's e aquela dos cafés que agora o Starbucks, fazem aos bitcoins que recebem? Acham que eles os guardam ou que trocam imediatamente para dólares para não estarem a levar com a volatilidade? Trocam imediatamente para dólares. Ah, esses devem trocar. Quase de certeza. Já. Para os cor, mas... Sim, estamos aqui só... Já, duvido imenso que eles brinquem com a tesouraria. Sim. Exato. E eu acho que eles devem usar aquela moeda que está toda a junta a usar, diria. Não sei se seja a Bitcoin mesmo ou se ainda a dólar. Pá, por exemplo, que não seja a Bitcoin. Sim, devem ter algum em caixa porque têm de ter, não é? Para dar o truco. Mas não devem ficar com muito, não é? Burros. Sim, mas o pequeno deve ser uma atrapalhada agora. Se calhar vejo mais é os pequenos comerciantes, alguns, a fazer o contrário ao fim do dia. Que é, sobram-lhes uns outros uns dólares e eles se trocam para Bitcoin. Sim, não, a minha questão aqui é mesmo nessas empresas grandes internacionais que... Eu concordo com vocês, muito pessoalmente vai para Dolores que é para não terem lá com brutalidade. Sim, assim, coisas grandes que vão. E para não ter que lidar com isso, cara. Exato. Pá, agora... Outro assunto. Este aqui vai ser o Febrocas explicar-nos o que é que aconteceu. Febrocas, o que é que aconteceu com a Adidas? Fizeram NFT, achou? Uma coleção de NFTs, algo assim. Acho que foi uma coleção. Foi uma coleção, exatamente. E escutou logo os vistas também. Eles só permitiam que cada pessoa pudesse comprar dois NFTs, não é verdade? Ah, sim, houve um gajo, pois é verdade, um gajo que fez um contrato para... pá, tipo um bote, basicamente comprou para aí 300 ou whatever. Eu acho que foi todos. Tu achas que foi todos? Não foi todos. Não, não, não. Acho que eles lançaram... Mas foi perto, foi perto. Eles lançaram quantos? Mil, ele comprou 300 ou uma coisa assim, não foi? Não sei quanto é que foi. Pá, foi uma porcentagem relevante. Foi uma porcentagem relevante. Ok, ok, ok. Não foi todos, mas foram porcentagens relevantes. Aliás, eu acho que até se tivessem sido todos, eles acabaram de queimar um bocado. E era a boega, era a banda térmica. Tinha de meter. Achas que a Adidas fazia rollback e dizia para estes NFTs no final de semana? Não, não, não. Não é por isso. Era porque, pá, podia ser mais difícil de vender. Só por isso, estás a ver? Não iam ter valor? Não, podiam ter valor, só que é mais difícil de garantir. Isso, estás a ver? É só porque está menos... Repara, eu acho que não tem valor e acho que era um risco que podias querer tomar. Agora, pá, é um risco que se calhar é um bocadinho desnecessário, percebes? Mais vale não comeste tanto supply e estes mais garantido que aquilo vai ter mais valor porque, tá, houve outros gajos que conseguiram também entrar e queriam mais fumo, etc. Ok. Só para explicar aqui melhor aos nossos ouvintes o que aconteceu, foi um gajo que fez um smart contract em cima do Ethereum, não é? Sim, é um contracto que é o Plotman, que é o caso. Que interagia com o contracto de NFTs da Adidas. Exato. E que ele executou para comprar o máximo, ou os tais 300 NFTs de uma vez. Mas o que é que ele quer dizer? O contrato é giro, porque a única coisa que o contrato fez é criar endereços e alocar Ethereum a esses endereços e depois utilizar esses endereços para comprar o NFTs. Os NFTs, já. E então assim, basicamente tinha 150 endereços diferentes. Exato, exatamente. Utilizou para comprar os NFTs, ultrapassando a regra dos dois NFTs por utilizador. Exatamente. E sem precisar estar em casa com 150 endereços. Se calhar ficava mais barato. Eu acho que ele ainda pagou 20 EUR para conseguir executar esse smart contract. Sim, exatamente. Uma coisa engraçada. Mas mesmo assim, acho que depois fizeram as contas e já estava a valer para o EMAIS. Claro. A coleção já estava a valer para o EMAIS e tinha compensado de qualquer das formas. Certo. Certo, 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 certo. Pá. Furocas, porém que não fazes isso aqui para a gente? Qual é que é o próximo Instagram? Nem sabia que ia abrir o forçamento. Pá, não, isso. Repara, se tu... A boa da malta... Pois, pois. É para eu. Pá, não, mas repara, se tu estivesse atento, se estivesse a ver qual é o contrato, tipo, de alguma forma, de antemão, pá, que basta... Estar atento à verdade é essa e pá, porque não é difícil de descobrir. Pá, sabendo as funções do contrato, tu consegues perceber como é que podes interagir com alguma forma que não quebres a lógica dele. Pá, e pá, uma grande parte dos contratos que existem hoje em Antério é isso, são botes, pá, é para fazer arbitragem ou etc, mas pronto. Isso é outro tipo de botes, tipo, não é bem arbitragem, também é um bocadinho arbitragem, mas não é mesmo mesmo arbitragem, é um bocadinho diferente. Apesar do objetivo ser arbitragem, não é conseguir uma coisa mais barata para vender mais caro, mas pronto, mas é interessante, é interessante, porque eu vejo isso acontecer muito, pá, quem interage com o DeFi vê isso acontecer constantemente na, é pá, agora na Dextools, pá, tu ao seguir as transações consegues ver, eles identificam coisas que são botes e, pá, e agregam endereço, etc, ou seja, consegues perceber quanto é que os botes já estão a extrair, quanto é que estão a ganhar ou estão a perder. Pá, e é interessante, e vejo que maior parte das transações são botes, basicamente, ou não é a maior parte, mas 40, se calhar, 30%. Muitas. Como é que tu classificarias este botes? São botes que é de arbitragem, de arbitrar o mercado? Pá, repara, eu acho que são arbitragem, apesar de não serem tokens fungíveis, não deixa de ser arbitragem, não é? Ó pá, mas também podes dizer que é um bocadinho de uma espécie de um spam ataque, não é? Pá, mas eu o considero mais arbitragem, porque o objetivo é tirar um profit imediato, normalmente é para bloquear alguma coisa de acontecer, por isso eu acho que neste caso é mais arbitragem. Mas pronto, mas eu acho que é interessante porque realmente é um dos contratos mais usados, pá, e realmente não era, não é, pá, esse contrato específico que estás a falar para esse ataque não é uma coisa muito complexa, a maneira como foi pensada é interessante, porque ele teve de encaixar os endereços dentro do contrato para estar a fazer as transações, mas pá, não é uma coisa muito complexa, mas é interessante a lógica que ele utilizou. Ó pá, e eu acho que deve haver, aliás, os mais interessantes de todos são aqueles que provavelmente nós não conhecemos, porque pá, porque lá estar nunca, não são arbitragem. Correrão demasiado. Exato, e correm sempre muito bem e não são apanhados, etc. E as pessoas não conseguem identificar o que eles estão a fazer, mas às vezes a lógica não é assim tão simples, porque podem ser muitas transações que estão ligadas e nós não percebemos basicamente. Mas pronto, mas é o que é, mas eu acho que é um mundo interessante de analisar, para quem tem processo. Para o pessoal que ainda está a pensar em fazer botes de trading, esqueçam o trading. Metam-se em botes deste género. Mas os botes de trading, essencialmente, é a mesma lógica, é que é fazer arbitragem. Sim, sim, sim. Os botes estão iguais, é tudo fazer arbitragem. Sim, certo, também é verdade. Se bem que os botes de trading, também tens o pessoal que tenta fazer botes que fazem trading consoante, não faltaria a palavra, branding e afins. Sim, para as análises técnicas, consoante ter. Não, não, mas isso é um conjunto de ifs, não é? Ou seja, é um conjunto de, se isto a conhecer, whatever. Mas pá, não deixa de ser, é arbitragem, não é? Tu, numa, estás a dizer, se aquele contrato ativar aquele token num preço X, pá, compra. No outro estás a dizer, se isto passar do nível de 21 em AMA, whatever, para baixo, compra. Ao vendo, é a mesma coisa, não é? Estás a identificar é um... Eu, quando penso em arbitragem, estou a pensar num bot tendo dois exchanges diferentes. Pois, eu também, eu não chamaria essa arbitragem, estava a dizer isso. Ok, ok. Um bot de trading, mas não é arbitragem. Eu até, enfim, questionaria a moralidade de tal bot, portanto. Os bots não têm moralidade, pá. Não, mas as criadoras deviam ter. Claro. É pá, voltando ao caso da Adidas, aquilo é interessante, só mais uma coisa que foi engraçado. Uma das pessoas que comprou NFTs foi ao suporte da Adidas e pediu-se suporte e a Adidas disse que não lhe conseguia dar suporte para eles falarem que a parte dos NFTs, ao que a pessoa perguntou, fala o que é com o suporte do Ethereum? Ele, sim, sim, é melhor falar com eles. Exato. Falem que o suporte do Ethereum se ganha em problemas. Então, quer mandar um tweet ao Vitalik. Exatamente. E ele responde. E ele explica o que acontece. Já não era a primeira vez que ele fazia um fork para resolver um problema. E a Mortarga também falou disso, só que nem sabia bem a história. Ah, sim, sim. Na questão do Vitalik. Mais cenas. Já alguém mais aqui tem ENS, além do Fubrocas? É o quê? Os domínios do Ethereum. É o quê? ENS? Não, não. Mais ninguém. Opa, Fubrocas, só tu é que estás sujeito a perder a privacidade toda com o teu ENS, pá. É verdade, é verdade. Agora se partilhar os meus ENS as pessoas sabem o que eu sou. É como eu partilhar o Endress, básico, não tenho a ver. Sigo aqui um estudo que diz que é extremamente fácil ver o fundo das pessoas, pelo menos algum dos fundos, porque o pessoal mete os seus ENS todos no Twitter, basicamente consegues associar o endereço do domínio à pessoa e através do endereço, como as pessoas inserem lá os seus endereços de criptomoedas, consegues ver os fundos que estão nos endereços. É isso. Pá, eu acho que, tipo, imagina, tipo, pá, eu acho que a forma mais fácil de lidar com, por exemplo, com Ethereum Accounts é, pá, ou tu realmente utilizas um account por pagamento, que é, pá, ou a Tornado Cache ou alguma coisa assim do género que pouca gente tem para sempre utilizar porque é mais caro, para dar mais trabalho. Pá, é mais fácil de assumir que a partir de não vais ter privacidade, porque eventualmente esquece privacidade. Exato, se descobre, não é? Alguém descobre, alguém faz uma ligação de um endereço qualquer e descobre mais, etc. Por isso, pá, não vale a pena. Está-me preocupado com isso. Pá, se querem privacidade já está bem, Zimoneiro. Exatamente. Sim, por isso não usas Ethereum ou... Exato, exato, exato. Já usaste Tornado Cache? Já agora? Já, 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 já. Queres-nos explicar o conceito? Por acaso, no seguimento deste artigo, falaram lá no Tornado Cache e eu fui lá para respeitar. É uma espécie de mixer, não é? É, é um mixer. Isso é somente um mixer. Como é que se é a morte de água? É um slicer. São blenders. São blenders. Blenders. Gostaste mesmo... Porque ela não sai da cozinha. Lá está o rico a ser machista. Tens de ideia se o Tornado Cache é descentralizado, centralizado? Não, eu tenho 98% de certeza que é descentralizado. Aliás, 99% que é descentralizado. Porque aquilo é só smart contracts. Ok, pronto. Menos mal. Usem a vossa responsabilidade. Ninguém se responsabiliza por um rugpall. Mais uma questão para esta semana. Vocês reconhecem o termo Web3? Sim, claro. Eu falo pessoalmente sim, eu acho que sim. Reconheço. Reconheço a intercântica. Isso eu acho que é válido. É mais... Eu reconheço que há pessoas a falar no termo Web3, é essa a questão. Ok, então expliquem-me o que é que é o Web3 e porquê é que é diferente do Web2. Eu estive a ver um artigo onde a pessoa basicamente dizia que o Web3 é tudo um scam. Mas também não consigo concordar 100% com essa pessoa. Eu consigo por enquanto, mas... Eu acho que basta usar... E claramente vejo que é diferente fazer isso do que estar a usar um site estático ou com logins e botões e merdas. É diferente, ou seja, é um processo diferente, não é a mesma coisa. E eu acho que... Pelo menos eu reconheço nesse aspecto. Mas normalmente... Sim, desculpa. Sim. Não, eu é que peço desculpa que fui eu que interrompi. Mas normalmente quando se vê em apresentações falar do Web3 é... Em relação a fazer aquelas comparações. No Web1 só podias ler. Sim. No Web2 podias ler e escrever. No Web3 lês, escreves e és dono. Certo. E eu... Mais ou menos. Achas que não é o Web3? Mais propriamente abandonado. Menos por enquanto. Certo. Tudo o que é DAOs e merdas do género não são propriamente descentralizadas, como dizem. Portanto, é sempre tricky. Tipo, como... Sei lá, imagina a Metamask descentraliza, pelo menos põe parte do processamento do que se está a passar na interação do utilizador e a aplicação do lado do utilizador, não é? Exato. Nesse sentido, acho que o Web3 é esse... Epá, descentraliza. Nesse sentido, não é? E esse que é o ponto que é descentraliza. Sim. E se querem, não estamos lá, mas abre uma porta para aplicações mais descentralizadas. E a tua responsabilidade? É isso. E a responsabilidade fica sobre ti, não é? Deslizes os dados, deslizes as tuas merdas um bocadinho mais... Sim, eu concordo. E nesse sentido é até um bocadinho diferente. Pelo menos até a forma de interagir, pelo menos, para mim pessoalmente é diferente. Ou seja, a maneira como eu interajo quando estou a usar, sei lá, a Metamask descentraliza e só o cuidado que eu à partida tenho é diferente. Pá, eu estou a utilizar um site de Facebooks e afins, não é? Se calhar é aí que até faz sentido essa questão do... Sim. Do ownership. Exato, exato. De pertencer algo. Ou seja, que é... Quando tu dantes a maioria das coisas, tinhas sob custódia de uma empresa ou um banco qualquer, com o Web3 passas a ter tu a custódia. Pronto. Exato, exatamente. O Web3 está numa layer descentralizada como o blockchain, não é? Ou em várias... Certo, pronto, é isso. Certo, certo, certo. Exato. É uma aplicação que guarda os dados em IPF. Agora, por outro lado, é giro que só se começou a falar do Web3, agora com os NFTs e merdas do gente. Exato. Sim, sim. Porque se formos por essa lógica, a partir do momento em que há Bitcoin, havia o Web3. Exatamente. Exatamente. Se for por esta lógica, vai desrecuar muito mais e no início da net era tudo muito mais assim. Exato. E depois centralizou-se e agora se calhar vai-se descentralizar outra vez, mas nós no fundo estamos a voltar um bocado àquilo que foi a net. Não é bem, mas está bem. Já, não é bem, mas... Mas é mais a base de comunidades, eu acho que é o que eu quero dizer, não é? Que é mais o desenvolvimento e a inovação agora está a vir outra vez mais... E deixas-se a ser um peer e passas-se a ser também... Deixas-se a ser um lixo e passas-se a ser um peer, estás a ver, no fundo. Também contribuis com qualquer coisa, estás a ver? Fazes parte da rede nesse sentido, não é só um consumido acaba o browser e o resto está a acontecer tudo, sabe-se lá onde, não é? Há uma parte... Epá, mas eu até acho que discordo de ti que a maior parte do pessoal são lixas, não querem saber decidir-se para nada. Não, mas... Abrem o Metamask e esperemos que funcione. Sim, mas não se apercebem que vão usar um sistema que também depende deles, não é? Assim está do lado deles e eles é que adicionam as moedas e aquilo não... E eles é que assinam as coisas. E pá, e a parte mais vida... Eu por acaso aqui, pá, obviamente puxa para as minhas sardinhas, mas é mais... É mais... Não é o meu pé de wallet, não é? Desculpa. Sim, não, 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 é que desculpa, agora é que eu te interrompi a ti. Desculpa lá, que vocês não vão dizer nada. Não, não, vai fazer uma entrada de uns aos outros. Desculpa. Mas, por exemplo, se for a certa Real Fever, eu não consigo usar o site sem conectar-me tipo com o Metamask, ou seja, uma parte daquele site depende da minha assinatura para que ele funcionar. Literalmente, pá, e como esse há montes de azuis... Ok, achas que o App3 é isso? É, tu tens de assinar as tuas coisas? Tem, eu tenho de assinar os mecanismos para que ele funcionar, porque se eu não... Se não houver uma assinatura minha, se não houver uma permissão, se não houver uma interação minha, o conteúdo que eu vou consumir é muito menor porque, tipo, requer a minha participação ativa para funcionar, também. Não, e a diferença é que a chave está contigo e não está no servidor, é guardada numa base de dados. Certo, certo. Sabes que eu essa parte até acho que é um bocadinho uma layer que não sei se vai ser tão assim, porque eu também estou a ver muitos Web3 ou Etaverse, ou o que a gente quiser chamar, ou pá, produtos, que vão ser geridos por Binance da vida, não é? Tipo, eles lançam os 10 e depois estão lá vendidos daquela coisa semana mesmo. Percebes? Ou seja, eles até têm, eles têm de fazer o Web3, só que essa layer pode ser feita por um parceiro, parceiro, uma entidade parceira, estás a ver? Pá. Era aí o ponto que eu também queria chegar no início, pronto. Certo. Enfim. Sim, mas esse pode ser o produto mais usado, mas não vai ser o produto que os putos vão querer usar, faz a ver? Ah, não sei. E esses vão ser os Facebooks desta vida que o pessoal já, tipo, ninguém quer estar no Facebook, sei lá. Certo, certo. Mas quais são os produtos mais usados? O TikTok? E o Metaverse que vai vencer? Como é que se chama aqueles jogos de tiros, meu? Que os putos agora? Foram, porra, com as três merdas. Fortnite, exatamente, é isso. É isso. Esse jogo, esse jogo, exatamente. Pá, esse é tipo de empresa, não é? Eles, pá, compram skins, fazem cenas, mas pronto, mas é normal, é tipo CS, diga assim, não é? Uhum. É. Paz. Pá, e no Web3, você estava a falar na questão de podermos começar nós a fazer custódia dos nossos próprios dados. Vocês imaginam, sei lá, se greve esta parte, é mais para o Riklash. Que nós possamos fazer custódia do nosso próprio KYC, no lugar de termos que o partilhar e que as entidades, no futuro, possam aceitar apenas a nossa chave digital? Aceitar só a chave digital? Não sei se… Depende do que é que traz essa chave digital. Se essa chave digital trouxer o acesso aos dados em si, concordamos. Se achas que essa chave digital tem como ideia não permitir o acesso a esses dados, discordamos. Ok. Eu estou aqui a pensar, mesmo esta questão das chaves digitais, o nosso cartão de cidadão supostamente já assina cenas. Não precisava da 3 para nada. Infelizmente. Não, o nosso cartão de cidadão, felizmente, funciona muito bem nesses termos. E mesmo em termos de privacidade, ou seja, aquilo dá toda uma escolha de quais dados é que tu queres partilhar com uma certa entidade. Ok. Portanto, eu aí diria que é algo muito bem pensado. Ok, pronto. Estamos na web 3, então, para vocês convenceram. Exato. Embora ainda não saibamos muito bem o que é que é a web 3. Certo. É muitas coisas. Mas na evolução das tecnologias é sempre assim, não é? Parece que é tudo e não é nada, ao mesmo tempo. Estou daqui a um género que olhamos para trás. Depois de repente alguém faz alguma coisa e é boa de ouvir. Sim, certo. Mas é que ninguém pensa nisso antes. Mas a mim parece-me que essa parte, a parte óbvia, parece-me que é isso. Que é, tipo, tu interagires com as coisas, tipo, se és tu o trigger, não é? Tipo, o gatilho para aquilo, para aquilo se ativar, não é? E tu tens o controle das coisas, etc, etc. Pá, eu acho que é um bocadinho isso, não é? Tu interagires diretamente com ativos financeiros, com produtos, com, pá, sei lá. Eu acho que isso é web 3, não é? Tipo, não é? É um bocado isso, parece-me a mim. É pá, teres formas de provar que não te estão a enganar, não é? Sim, e não é isso. E tu saltas, não é saltar só intermediários. É, tipo, esses produtos estão embebidos nos teus browsers e pá, isso é incrível. Pronto, é uma interação direta, basicamente. Os dados ficam registados numa base de dados descentralizada, onde toda a gente tem acesso e dizem, pá, eu acho que isso é parte que é o processo de privacidade, não é? Acho que é um bocado isso. Pá, o próximo passo é começar a investir mais em privacidade, porque... Mas também, ah, é verdade, só para concluir um bocado, porque acho que foi o Rickles que disse que agora com o acento dos NFTs começou-se a falar mais web 3, mas eu acho que isso até faz sentido porque visualmente agora começas a perceber o qual é, o que é que as pessoas querem fazer com isso, não é? Com os metaversos e isso tudo. E pá, quando é visual, se calhar é mais fácil de se perceber o que é que se quer fazer, não é? Ou do que é que aquilo representa. Pá, porque é uma coisa mais visual. Pá, se calhar é por isso. Mas é um bocadinho de especulação que eu estou a dizer, obviamente. Sim, mas é possível. Certo. Eu descarto essa possibilidade. Veja, por aí que se começou a falar. Pronto, o meu argumento era só mesmo que se é realmente essa a definição, então já estamos em web 3 há... Há muito tempo. Exato, há uma década. Exatamente, exatamente. E aí eu concordo sempre com o santo. É só isso. É como a malta agora fala DAOs, DAOs, DAOs. Pá, a habita não é uma DAO, foi a primeira DAO, e há de fazer a minha primeira, etc, etc. Tipo, não é? E ninguém vê... Pá, simplesmente não se chamava DAO na altura. Simplesmente não se chamava DAO na altura. Não tinha inventado o termo. Exatamente. Por falar em DAOs, hoje ou ontem fizeram-te uma pergunta no nosso Telegram, caros ouvintes, vão ao Telegram porque fazem lá perguntas e a gente responde, sobre o DAO 2 versus DAO 3. Não faço ideia disso. Ok, então se calhar... Não, não, eu vi a pergunta só que eu não respondi à pergunta porque eu também não percebi a pergunta, o que é que é DAO 2 e 3, não faço ideia disso. Ok, pronto. Já que eu também não, e depois me perguntou o que é que é DAO 2 e o que é que é DAO 3. Não sei, não sei. Não sabia que havia evoluções da DAO, mas se calhar é tipo Dragon Ball, se calhar a DAO 2 tem cabelos mais para cima e o DAO 3 ainda tem cabelos maiores, uma coisa assim do género, mais poderoso, pá, não sei. Deve ter a ver com poderes, por isso é mais poderoso. Eu sou sati e a DAO 3 tinha mais cuidado porque pá, o poder dela já é mais 9000, cuidado. É a tal Super Saiyan. Super Saiyan, exatamente. É, tem o cabelo até cá mais. Exatamente, exatamente. Cuidado. Pronto, se alguém quiser cá e explicar-nos o que é que é DAO 3 e etc, estejam à vontade, pelo menos nenhum de nós sabe. Eu ainda estive à procura sobre DAO 2 versus DAO 3 e apareceu moléculas e coisas. Isto é uma molécula. Pronto, então se calhar é mesmo isso. Pronto. Se calhar era isso. Se calhar era isso. Mais uma notícia desta semana. Moleculas, vamos votar nas suas moléculas, vamos organizar as suas moléculas com votos. E quem tiver mais moedas, votem-me mais nas suas moléculas. Top, gosto. Siga. Vamos fazer um ser novo. Marketplace foi inaugurado, eles estão com muitas expectativas que aquilo corra fixe, os NFTs em secret. E pá, só estou a falar disso porque tenho mais ou menos em cima daquilo e vou acompanhando. Portanto, tenho que levar com as notícias que eu vou a vender. Qual é a vantagem de um NFT em secret? É secret. É pá, a vantagem é que, Lota, tal como a diferença entre Bitcoin para Moner. Tu em Bitcoin consegues rastrear as moedas de um lado para o outro, em Moner não consegues. Com o Insecret consegues provar que tens um NFT sem saberes a quem é que ele pertence. Ok. Ou seja, é um passo à frente. Sim. Certo, certo. Mas isso até pode ser contraproducente para os NFTs porque acho que um dos pontos dos NFTs é ser um bragging right. Ou seja... Já, é provar-te que é teu. Não, tu consegues provar que é teu, simplesmente tens que ter a iniciativa de provar que é teu. Mas sim, eu percebo isso. Tu em Ethereum o pessoal fica todo contente, tem um NFT que pertenceu, não sei o que. Cade do jeito. Digo eu. Sim, mas tu consegues provar na mesma. Mas se aplicares os NFTs a outras coisas, se o NFT for uma casa, aí se calhar com a Univato até já pode ser interessante. Ou liquidez de coisas, tipo Uniswap. Mas isso não, eu nem te chamaria um NFT, isso é uma assinatura do NFT, uma coisa assim. É dizeres, ok, sim, eu tenho isto. Isto existe. Certo, estás a dizer que algo existe e que és dono de... Sem te identificares. Consegues provar a alguém que és dono de alguma coisa sem que toda a gente saiba. Sim, mas isso há outras coisas que não é preciso a NFTs para fazer isso. Sim, acho que concordamos. Sim. Já que ativemos... Qual é que era o projeto? Dos certificados. Ah, o português, sim, sim, sim. Sim, sim. Espera, espera, espera. Qual ID. Qual ID, exatamente. Sim, o Qual ID, basicamente, fazer isso, não é? Sim, sim, sim. Era bastante interessante. Essa é a ideia, sim. Ok, minha gente, eu cheguei ao fim do nosso notepad. Vocês têm mais alguma coisa que queiram acrescentar ao episódio desta semana? Pá, que no dia de Natal vimos toda uma surpresa, não é? Acho que podemos anunciar já, não é? Os nossos ouvintes vão ouvir isto de um dia ou dois antes do dia de Natal. Exatamente. Podem ficar já preparados. Nós no dia de Natal vamos estar novamente com ar de fora de café, no dia 25. Nós gostamos tanto de vocês que até no dia de Natal trabalhamos. Exatamente, exatamente. Vamos estar lá com uma perna de peru na boca. Opa, muito possivelmente aquilo é feito à noite, vamos estar todos bêbados, portanto. Sim, vai correr bem. Vai correr muito bem. Apareçam lá no YouTube deles, ou no YouTube, sim, Hard Fork Café. Com o Hard Fork Café vai estar novamente com o Kripto Café. Prazer, cenas fixe. Exatamente. Por esta semana, vamos fechando. A semana, a partir da, a episódio, se não houver é porque estamos todos bêbados. Ainda. 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 Obrigado por nos ouvirem. Metam gosto no episódio, não se esqueçam. Partilhem isto com os vossos amigos. E até para a semana. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boas festas. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter, em Crypto Café PT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E partilhem este episódio com os vossos amigos. 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 E partilhem este episódio com os vossos amigos.